Amanhã eu vou embora Quem fica a saudade tem Quem parte leva a saudade Quem fica a saudade tem Na hora da minha partida Te peço pra não chorar Se você ainda me ama Um dia eu posso voltar Ai, 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 meu bem Quem parte leva a saudade Quem fica a saudade tem Quem parte leva a saudade Quem fica a saudade tem Os versinhos que escrevi Será uma recordação Será uma recordação É relíquia do passado É dor de um coração Ai, 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 meu bem Quem parte leva a saudade Quem fica a saudade tem Quem parte leva a saudade Quem fica a saudade tem Quem fica a saudade tem Quem parte leva a saudade tem Quem parte leva a saudade tem Obrigado.